Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e o conceito desse vídeo é que ele dure menos de 2 minutos, 1 minutinho e meio no máximo. Se você puder deixar um like, comentário e a inscrição aqui no canal, eu agradeço bastante porque assim você impulsiona o vídeo a chegar nos inscritos que querem saber sobre reembolso grátis, belezinha? E é o seguinte, para conferir os seus tokens de reembolso, clique em loja, depois você vai em conta, histórico de compra. Aí você pode ver quantos reembolsos que você tem, no meu caso eu tenho 3. Dica importante, não é possível acumular 4 tokens de reembolso se você tiver 3, é bom você gastar pelo menos 1 para você poder receber um novo. Em 2023 eu recebi 3 tokens, então em 2024 eu vou receber 3 também? Não. Aqui vai um breve lembrete sobre o sistema, os jogadores vão acumular 1 token de reembolso ao ano, chegando a um total de 3 tokens por conta, ou seja, você só vai ganhar 1 token de reembolso. Quando eu vou receber esse token? Já que esse sistema será preservado, a próxima atualização de tokens ocorrerá no início da temporada 14. Quando a temporada de 2024 vai começar, que é a 14 no caso? A etapa 1 de 2024 começará em 10 de janeiro, meio-dia, a nova temporada no caso, de acordo com o horário local em todo o mundo. Ou seja, o token é para chegar dia 10 de janeiro ou em uma data posterior. Como eu faço para resgatar o token? A Riot entrega automaticamente na conta dos jogadores, não precisa fazer resgate nenhum. O token chegando na conta, eu aviso os inscritos em um vídeo e aí vocês podem conseguir recuperar o seu ERP com reembolso. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você gostaria de reembolsar no League of Legends. Se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!